Passada de Alexandre Fávaro, Danilo faz o primeiro do Coritiba. O empate do Bahia, Luiz Alberto ajeita a bola com o peito e Danilo do Bahia balança a rede. Tcheco cobra a falta com categoria, Coritiba 2 a 1. O time baiano reage de novo, toque de neto e gol de Luiz Alberto. Final 2 a 2, o Coritiba é o terceiro no campeonato e o Bahia o décimo.